é Luan, não é fácil não, né pai? você tem que jogar fora o tomate, né? aqui pessoal, ó colhermos o tomate temos que jogar tudo fora por causa desse problema aí de tal desse vírus aí, do coronavírus aí, ó parou tudo, o C.A. já fechou e não tem o que fazer mais com o tomate ó, pra você ver 170 caixas, só aqui tem que jogar tudo fora vai vendo aí, ó lá do outro lado tem mais, então, uma tantada e aqui fazer o que, né? o que podemos fazer é só jogar fora agora colher, agora tem que jogar fora o vírus pegou, hein e aí e aí e aí Obrigado.